E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Prosseguindo com o nosso quadro Leitura da Bíblia, capítulo a capítulo, chegaremos ao capítulo quinto do Livro dos Números. E este capítulo está dividido da seguinte forma. Dos versículos 1 ao 4, Deus orienta Moisés que expulse todos aqueles que estiverem impuros de dentro do acampamento. Dos versículos 5 ao 10, Deus fala sobre restituição daquilo que uma pessoa tivesse prejudicado a outra. E dos versículos 11 ao 31, Deus vai falar sobre o marido que tem ciúme da sua mulher. Pois bem, todo homem que era impuro por um motivo ou pelo outro, não poderia ficar então no meio do povo eleito. Por quê? Porque no meio do povo eleito do acampamento, existia a tenda do encontro. E essa tenda do encontro, o próprio Deus habitava ali. Logo, pessoa alguma que estivesse impura poderia se achegar na presença de Deus. Ou contaminava, vamos dizer assim, entre aspas, a presença santa de Deus ali naquele lugar. Então ele deveria ser retirado do povo, viveria fora do acampamento, em cavernas ou nas próprias tendas que eles mesmos montavam ali. Se você quiser saber um pouco mais sobre a questão da pureza do povo eleito, vou deixar aqui um card, que é o capítulo 20 do livro do Levítico. Então você vai se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Nos versículos 5 ao 10, vai ser falado também sobre a reparação de algo que uma pessoa roubou de outra, prejudicou a outra. Essa mesma lei, vamos dizer assim, ela foi falada pra gente, foi colocada na Sagrada Escritura de forma mais detalhada no capítulo 5 do livro do Levítico. Então Moisés está, vamos dizer assim, retomando essa mesma lei aqui no livro dos números. Vou deixar aqui também no card pra você, pra que você se aprofunde um pouco mais, com mais detalhes sobre esse mesmo assunto tratado de forma mais meticulosa. Mas a pessoa que não conseguisse restituir por algum motivo, sei lá, a pessoa a quem ela tinha prejudicado havia morrido, né? Então essa reparação seria feita ao sacerdote na tenda do encontro. Pois bem, e dos versículos 11 ao 31, vai ser falado sobre um marido que tivesse ciúme de uma mulher. Ou seja, o marido que suspeitava que a sua mulher tinha traído ele, né? Tinha se deitado com outro homem, sabendo que uma mulher que deitasse com outro homem, ela seria punida de morte, é o pecado do adultério. Só que ele não tinha provas concretas pra acusar essa mesma mulher dele. Então, o que seria feito? Seria levada essa mulher até o sacerdote. E o sacerdote, então, faria uma espécie de um ritual. Põe comigo no versículo 14. Se então um espírito de ciúme vier sobre o marido, e ele tiver ciúme porque ela se contaminou, ou mesmo sem ela haver se contaminado, ele a levará ao sacerdote, trazendo consigo por ela uma oferta. Aí, então, seria feito uma espécie de um ritual, onde a mulher, ela beberia uma água amarga, né? Vou deixar uma fonte a mais pra vocês aí pesquisarem. Mas é um site que eu encontrei, que tá em inglês, mas que vai refletir um pouco sobre isso. Sobre o que os sacerdotes, eles colocavam nessa água amarga pra essa mulher beber. E dizem que é tinta, né? E também poeira. O problema da mulher é querer se submeter a esse processo, porque como não se sabia exatamente aquilo que acontecia ali, né? Era algo restrito, né? Somente os sacerdotes tinham acesso, na sua grande maioria, né? Tinham acesso às escrituras e às instruções, e às vezes essas instruções que a gente tá estudando aqui no livro dos números. A mulher, ela não sabia realmente o que ia acontecer com ela, e acabava até confessando se realmente tivesse culpa, né? Isso aí. E o marido poderia, ou não, perdoá-la, né? Se não perdoasse, ela receberia, então, a pena de morte pelo pecado do adultério. E assim, então, se encerra o nosso capítulo 5 do livro dos números. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri